Corra Armandinho e os rupis da princesa, minha filha de emoção Ontem te encontrei, você estava tão bonita Demais, parecia até que nada aconteceu Dito de quem tá feliz, de quem tá de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta, que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana, sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim? Você pode ter um tempo pra pensar, uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar, tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração, desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão, tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta, tô fazendo falta, tô fazendo falta Falta pra você Paredinha atrevida, pense no atrevimento de som viu Ontem te encontrei, você estava tão bonita Demais, parecia até que nada aconteceu Dito de quem tá feliz, de quem tá de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta, que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana, sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim? Você pode ter um tempo pra pensar, uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar, tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração, desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão, tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta, tô fazendo falta Tô fazendo falta, falta pra você Tô fazendo falta, tô fazendo falta Tô fazendo falta, falta pra você Agora a vida não é um brinquedo Pra que tanto segredo Nesse teu coração Amor, faz tempo que eu te quero Mas eu não me desespero Você é minha paixão Faz tempo eu não consigo dormir Só pensando em ti Preso nessa solidão Amor, venha me libertar Estou louco pra te amar E te mata de tesão Amor, amor Amor, amor, amor Já não consigo mais viver sem ti Se você não tem paz Já tá doendo demais meu coração Amor, 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 amor Corre e volta para mim Sem você é só carência Vem cuidar de mim Criar o estúdio Amor, a vida não é um brinquedo Pra que tanto segredo Pra que tanto segredo Nesse teu coração amor, amor, amor amor, amor, amor Mas eu não me desespero, você é minha paixão Faz tempo eu não consigo dormir, só pensando em ti Preso nessa solidão Amor, venha me libertar, estou louco pra te amar E te mata de tesão Amor Amor Amor, amor, amor Já não consigo mais viver sem ti Sem você não tenho paz, já tá doendo demais meu coração Amor, corre e volta para mim Sem você é só carência Me tira dessa sofrência Vem cuidar de mim Armandinho e os rupis da princesa Vem cuidar de mim e a excelente emoção Vejo na boca Sombra e água fresca Amor o ano inteiro de outono a verão Eu tô ligado, profundo nessa onda Tô que tô de boa pra viver essa paixão Beijo na boca, prazer com mais prazer 40 mais 40 são 80 graus de amor No Havaí, um sonho de verão Um sonho de verão, mas quero te amar curtindo o sol de Salvador Vem pra minha praia Eu mergulho no seu mar Invade a minha praia Deixa tudo e vem pra cá Quero é mais, quero é mais, quero é mais Quero é mais, muito mais Quero amor, quero amar Quero é mais, muito mais E vou flutuar de amor Quero é mais, muito mais Quero amor, quero amar Quero é mais, muito mais E vou flutuar de amor Voltando a facadão, meu parceiro Angelo Figueiredo Estoura aí, menino! Beijo na boca, sombra e água fresca Amor o ano inteiro de outono a verão Eu tô ligado, profundo nessa onda Tô que tô de boa pra viver essa paixão Beijo na boca, prazer com mais prazer Quarenta mais quarenta são oitenta graus de amor Do Havaí, um sonho de verão Mas quero te amar curtindo o sol de Salvador Vem pra minha praia Eu mergulho no seu mar Invade a minha praia Deixa tudo e vem pra cá Quero é mais, muito mais Quero amor, quero amar Quero é mais, muito mais E vou flutuar de amor Quero é mais, muito mais Quero amor, quero amar Quero é mais, muito mais E vou flutuar de amor Quero amor, quero amar Música Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Ficar pra sempre Marqueiro bom e cavalo afamado Ganha troféu e levanta a plateia É boi no chão, a poeira subindo Valeu, boi, a plateia aplaudindo É boi no chão, a poeira subindo Valeu, boi, a plateia aplaudindo Mato fechado e boi corredor É coisa pouca pra um vaqueiro bom Não erra o laço, é sempre preciso Amarra o boi, desafia o perigo Não erra o laço, é sempre preciso Amarra o boi, desafia o perigo Mas quando olhar de princesa Mexe com seu coração Ai o rei da vaquejada Balança e tomba no chão Festa de gado em morro do chapéu Ninguém me segura, vou ganhar esse troféu Festa de gado em morro do chapéu Ninguém me segura, vou ganhar esse troféu Ninguém me segura, vou ganhar esse troféu Festa de gado em morro do chapéu Ninguém me segura, vou ganhar esse troféu Baqueiro bom e cavalo afamado Ganha troféu e levanta a plateia É boi do chão, a poeira subindo Valeu, boi, a plateia aplaudindo É boi do chão, a poeira subindo Valeu, boi, a plateia aplaudindo Mato fechado e boi corredor É coisa pouca pra um vaqueiro bom Não erra o laço, é sempre preciso Amarra o boi, desafia o perigo Não erra o laço, é sempre preciso Amarra o boi, desafia o perigo Mas quando olhar de princesa, deixe com seu coração Aí o rei dá vaquejada, fala sai tomba no chão Festa de gado em morro do chapéu Ninguém me segura, vou ganhar esse troféu Festa de gado em morro do chapéu Ninguém me segura, vou ganhar esse troféu Música Armandinho e os rupis da princesa Meia noite no quarto vazio Saudades e frio Pesadelos horríveis tiranos Roubam meu sono Parece castigo Olho as paredes Em cada canto eu te vejo Em cada canto eu te vejo Me lembro os momentos felizes até Do primeiro beijo O meu pensamento Vai de encontro a você Me sinto o meu corpo ardendo e queimando De tanto querer Feito fumaça Você de repente Desaparece Feito uma fada Você outra vez Me aparece Você é mais bonita Mais feia Mais jovem Mais atraente Mais fria Mais quente É assim que eu te vejo De todas as formas De todas as formas De todas as formas H.B. Paredão E custa serrote Sacode aê menino Meia noite no quarto vazio Saudades e frio Música Dormem comigo Pesadelos horríveis Tiranos Roubam meu sono Parece castigo Música Olho as paredes Em cada canto Eu te vejo Me lembro os momentos felizes até Do primeiro beijo O meu pensamento O meu pensamento Vai de encontro a você Sinto meu corpo ardendo e queimando De tanto querer Feito fumaça Feito fumaça Você de repente Desaparece Feito uma fada Você outra vez Me aparece Você é mais bonita Mais feia Mais jovem Mais atraente Mais fria Mais quente É assim que eu te vejo De todas as formas De todas as formas De todas as formas Música 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 Vem dançar comigo Vem lampadinha Vem nessa pegada Que eu quero te mostrar Vem dançar comigo Me faz enlouquecer Com esse jeitinho Que só vem de você Vem dançar comigo Vem lampadinha Vem nessa pegada Que eu quero te mostrar Vem dançar comigo Me faz enlouquecer Com esse jeitinho Que só vem de você Venha meu amor Venha meu amor Venha me amar Com esse seu jeitinho Que tem de conquistar Venha minha vida Vem cá minha paixão Vem que eu te dou Todo meu coração Todo meu coração Vem velho Quero com você Um mar de prazer Viver essa paixão Do fundo do coração Venha meu amor, venha me amar Com esse seu jeitinho que tem de conquistar Venha minha vida, vem cá minha paixão Vem que eu te dou todo o meu coração Venha meu amor, venha me amar Com esse seu jeitinho que tem de conquistar Venha minha vida, vem cá minha paixão Vem que eu te dou todo o meu coração Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Já afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas, erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Se não voltar pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas, erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Tô com saudade de você Debaixo do meu cobertor E de arrancar suspiro e fazer amor Tô com saudade de você Na varanda em noite quente Do arrepio frio Que dá na gente Do que tu desejou Guardo na boca O gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí? Será que você volta? Toda minha volta É triste E aí? O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Tô com saudade de você Do nosso banho de chuva Do calor na minha pele Da língua tua Tô com saudade de você Eu censurando o seu vestido Às juras de amor Ao fé do ouvido Do que tu desejou Guardo na boca O gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí? Será que você volta? Toda minha volta É triste E aí? O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Maredão Comentador Esse é respeitar Armandinho e os rubis Da princesa Milia Silêncio Emoção Eu sinto falta de você Me sinto só E aí? Será que você volta? Toda minha volta É triste E aí? O amor pode acontecer De novo pra você Palpite E aí? Será que você volta? Toda minha volta É triste E aí? O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Olá, Armandinho E os rubis Da princesa E aí? O amor pode acontecer Se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde um trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor Bancadão Bancadão de som Deixo que ninguém vai impedir Vamos lá Tchau Pau Pau